Olá pessoal, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno. Nós estamos aqui hoje para continuarmos os nossos vídeos sobre direito administrativo, teoria e prática. E hoje eu vou responder ao seguinte questionamento. Vocês sabem quando acontece, quando ocorre o vício de finalidade? Há vários vídeos atrás, nós falamos sobre o elemento de formação do ato administrativo, a finalidade. E hoje nós descobriremos quando acontece o vício de finalidade. Então, tenham muita atenção no vídeo de hoje, ok? Para continuarmos então, primeiro ponto, é que nós temos que entender o vício de finalidade como sinônimo de desvio de poder ou desvio de finalidade. Quando nas provas vocês encontrarem desvio de poder, vocês podem compreender essa expressão como sinônimo de desvio de finalidade. Tudo bem? Avançando um pouquinho, quando eu falo que o ato administrativo desvia a sua finalidade, eu preciso compreender que no sentido amplo há desvio de finalidade quando o agente pratica um ato com uma finalidade diversa do interesse público. Mas também será possível o desvio de finalidade quando o agente pratica um ato diversamente daquilo que está previsto em lei para aquele determinado ato administrativo, ok? A lei de ação popular prevê no artigo 2º, parágrafo 2º, a linha E, parágrafo 2º não, perdão, parágrafo único, só façam uma correção aqui, tá? Parágrafo único. Que o desvio de finalidade se verifica quando o agente, ele pratica um ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Esse é o conceito inserido pela lei de ação popular. O desvio de finalidade também é entendido como uma espécie do gênero abuso de poder, ok? Então, quando nós pensamos no abuso de poder, nós temos o excesso de poder, o desvio de poder, lembra que eu falei para vocês que desvio de finalidade tem como sinônimo também desvio de poder? Então, o desvio, vício de finalidade, o desvio de poder ou finalidade tem como sinônimo, como eu falei para vocês, tem como espécie do gênero abuso de poder. Outro ponto importante é que a finalidade torna, quando há um vício na finalidade, torna o ato nulo, porque a finalidade não se sujeita à convalidação. Vocês vão lembrar que serão atos convalidáveis na competência e na forma. A finalidade, quando há vício na finalidade, nós estamos diante de um vício insanável, portanto, não sujeitos à convalidação, tornando o ato nulo, ok? Muito bem, vamos ver como que esse assunto tem sido cobrado em prova. Primeira questão, a finalidade do ato administrativo só diz respeito aos atos vinculados e não aos discricionários. Incorreto. Apesar da finalidade ser um elemento vinculado, estando presente em todos os atos administrativos, diz respeito a tanto os atos vinculados quanto os discricionários, não confundam, certo? Em sentido amplo, a finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público. Sim, em sentido amplo, sim. Sempre o ato administrativo precisa observar o interesse público. Terceiro, a finalidade do ato possibilita que se exerça o controle da administração pública quanto a desvio de poder. Muito bem, vimos que até é sinônimo, não é? A administração está controlando aquele ato quanto a observância se houve desvio ou não de poder. No direito administrativo brasileiro, o desvio de finalidade ocorre quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos daqueles objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. Então é aqui que nós temos que perceber quando há desvio de finalidade. Então veja, fim diverso do que está na lei ou fim diverso do que necessita o interesse público. Essa questão está correta, certinho? No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre o vício de finalidade, o desvio de poder. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho